Será lançado amanhã aqui em Belo Horizonte o livro Ouvir Contar. Impresso em braile, a obra do escritor Lúcio Paiva Júnior quer promover a convivência de cegos e não cegos por meio da leitura. O livro reúne 15 contos que tratam de temas contemporâneos, como redes sociais, comportamento e relações humanas. Mas o valor maior da obra está na disposição do autor em compartilhá-la com todos os públicos. Ouvir Contar foi impresso em braile sobre tinta. A minha intenção quando eu proponho a impressão do livro com a grafia em português, a impressão convencional, e o braile, que é o chamado tecnicamente braile sobre tinta, A ideia é que eu consiga que as pessoas leiam umas para as outras, que possam ler para elas mesmas, que possam ler em grupo, que possam fazer esse compartilhamento dessa leitura, para que elas tenham uma convivência umas com as outras e conheçam o universo do cego, conhecer o universo de quem enxerga e quem enxerga conhecer o universo do cego. O livro vai ser lançado na manhã deste sábado na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. Lúcio, que é roteirista, dirigiu este vídeo promocional, onde também destaca o desejo de compartilhar cultura. O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Belo Horizonte. Os 600 exemplares da primeira edição serão doados, por decisão do autor, que também é advogado e formado em teatro pela Fundação Clóvis Salgado. É interessante despertar esse olhar das empresas, que podem favorecer e que podem fazer coisas muito boas com esse recurso, que de qualquer maneira vai ser debitado da conta delas. Obrigado. Obrigado.